Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com o C64 com o desafio do 100 bebês Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e me siga nas redes sociais Então meus amores, já chegamos na sexta-feira, tá? 8h15 da manhã, dois filhos foram pra escola, mas eu deixei o Eric faltar hoje Porque ele vai crescer, tá? E não porque é aniversário dele, e sim porque ele tirou nota 10 na escola Então eu deixei ele de folga hoje pra ele virar um adolescente E ele tá fedido, né? Eu vou deixar ele tomar um banho, tomar uma ducha E a Arya tá conversando com o nosso pequeno, com o nosso pequenino que cresceu no episódio passado Tem um que está dormindo E o Henrique está aqui descendo a escada E ele sim é o aniversariante do dia e vai virar uma criança Então a gente vai crescer ele já, tá? Porque bebê é um pouco chato de ficar cuidando e criança já sabe se virar mais Então a gente já vai crescer ele agora E a gente cresce o Eric depois Quando ele tomar banho, quando ele já estiver pronto Aí a gente cresce ele E agora eu vou colocar ajudar a soprar velas Henrique Ah, ela tava ensinando ele a falar Ela começou a ensinar sozinha Parabéns, bebê Vai crescer, fica super fofo Tem que acrescentar velas de novo Pode acrescentar aí a Arya depois que o bebê crescer Aê, achei que ia demorar mais, hein? Olá Arya, adoraremos que você entrasse para o Bibliófilos Bibliófilos, é isso mesmo O que acha? Não, obrigada Eu não quero É, ele vai ser a motora, tá? Ele é pestinha agitada E no traço Um, dois, três Ele é maldoso Nós temos um filho maldoso Que é o Henrique Tá muito fofo, gente Olha essa carinha Que lindo Deixa eu até tirar essa foto aqui Que ele ficou muito lindo Já acrescentei aqui, né? As velas E agora nós vamos chamar o Eric para vir assoprar Você não foi tomar banho ainda, não? O que você tá fazendo aí, era pra você ter ido tomar banho Como a Arya vai usar ali embaixo Ele toma banho aqui em cima Estão me ligando Trapassa revelada Uma professora pegou o Gumball colando de outro aluno na prova É... Ele devia tirar um zero na prova Que maligna Vem, filho Vamos celebrar o seu aniversário, tá? Não! Eu coloquei pra ela celebrar Sim Meu Deus Imagina Ela já ia virar idosa Vamos envelhecer que tá na hora Ah, eu falei que ia ter quatro crianças no mesmo quarto, né? Só que não vai mais Porque o Eric já vai virar adolescente Então não tem problema, né? As três crianças vão dormir no quarto de criança E ele já vai pro quarto de adolescentes Parabéns, filho Colocar no tab Que fica mais fácil de tirar foto Tem alguém ali na frente Que eu não sei quem é Que viagem é essa? E a aspiração do Eric é líder Do bando Aqui Um, dois, três E ele é preguiçoso Tá de moicano, gente Deixa eu ver Deixa eu te ver Ah, ele ficou lindo também Vai Ficou Antiginástica Mas a Sasha nem tá morando comigo mais Sua bastante E se sente horrível Sim Pode Colocar que você detesta Mas ele ficou lindo Deixa eu acrescentar velas de novo Quanto mais a gente usar esse bolo Melhor Deixa eu convidar ela pra entrar Filha Porque você nem bateu na porta Eu poderia dar A chave de casa Pra todos os meus filhos, né? E eu vou dar a chave da residência pra ela Dá a chave pra ela Daí ela pode vir nos visitar sempre E eu tenho que dar a chave pro restante dos nossos filhos E também pra alguns irmãos, né? Os que restaram Pra eles virem nos visitar Sem a gente ficar convidando Apesar que eles vêm Mas é menos Deixa eu guardar esse bolo Pronto O Eric já virou adolescente E eu vou colocar ele Pra fazer a lição de casa Faz a lição Já deixa tudo pronto Eu queria muito fazer Esse projeto escolar Mas não vai dar no momento E os meninos ainda estão na escola Vou colocar pra cada um deles Estudarem duro Eles são nota 8 ainda na escola, né? Isso Aria, vem limpar isso daqui E Ela vai limpar tudo Nossa, filha Muito obrigada Agradeço de verdade Seus irmãos são muito bagunceiros Ah, então eu vou limpar aqui, ó Polir a perfeição Vocês viram que ela tá Interagindo com os bebês sozinha, né? Ensinando eles a falar Sozinha Isso é muito legal É, e vamos Polir a perfeição aqui também Que tá bem sujo Esse aqui tá sujo Não era pra tá meio verde Se tiver sujo, né? Que nojo Aqui tá tudo limpo Não precisa limpar mais nada Só temos dois banheiros na casa Porque eu preferia assim, né? Muito banheiro Não tem necessidade, né? Cadê você? Pronto Ela já terminou Cadê? Ela já foi embora? A Sasha? Acho que já Ah, eu acho que a gente ganhou presentes, né? As crianças ganharam presente É, eu acho que ela já foi Se não era pra ela tá aqui em cima no PC Ah, apesar que não temos cadeira Por isso que ninguém fica no PC Porque eu esqueci de colocar cadeira Por algum motivo Peguei correspondência E tem sim Olha o tanto de presente Meu Deus do céu É muita coisa Se eu for vender isso aqui Vai dar uma fortuna Caramba Muitos presentes Que bom Pena que eu não tô precisando de grana, né? A gente tá com 151 bismônios Isso aqui dá pra viver o resto da vida Porque o valor que o Sim gasta é bem pouco Comparado ao que a gente tem Ele é nosso filho também, né? É, o Vansier E vamos dar a chave de casa pra ele Também, tá? O Uriel tá nos ligando Sim, vamos atender o Uriel também O Uriel podia vir fazer uma visita Daí ele já pegava a chave de casa Ah, eu consigo arrastar o livro Que bom O livro super bugado Enquanto ela tá falando com o Uriel A gente vai vendendo os presentes A gente tava com 151 mil, ó A gente tá com 158 Maravilha Tem uns que tá dando 800 e poucos simulons Esse do robozinho Deu 3.135 Caramba Do patinho 1.170 Muito dinheiro Olha Você já terminou a lição, filho? Ah, o cocô que ele ganhou de Natal Que incrível, né? Todo mundo quer ganhar um cocô de Natal Ah, o irmãozinho dele tá fazendo cocô Depois que ele fizer o lição de casa Ele pode nos ajudar, né? Vai dar a chave pra ele? Acho que vai Pronto, certinho Agora ele já tem a nossa chave É Já tá com ele E vamos dar banho No nosso pequeno Ian Que já está fedido E E o Eric não gosta desse cheiro, não Quem gosta, né? Pelo amor de Deus Cheirinho de cocô Não dá? Termina a sua lição Na verdade a gente já tá fazendo trabalho extra, né? Eu vou vender esse bolo aqui Porque Depois quando o pessoal for comer Vai dar pouco, né? Vai encher pouco a vida E você, filho? Eles já fizeram a lição de casa? Eles acabaram de voltar da escola Praticamente, né? Tá com sono Então deixa eu trazer ele aqui pra dormir Ah, ela tá aqui sim Ela tá no PC no quarto das crianças Por isso que eu não encontrei ela E ele cochilando aqui ao invés de dormir Faz a lição de casa Ah tá, foi isso que ele ganhou Um livro Achei que ele tinha ganhado o boneco mesmo Mas ele ganhou o livro Mas então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau Nabi! Oh, Mog! Bonsa! Oh, herb! Bonsa!